Olá viajantes do Por Onde Andei, eu sou a Kelly e hoje nós que já viajamos o Brasil e o mundo com nossos filhos vamos te mostrar um pedacinho da Chapada dos Viadeiros e se você acha que todos os lugares da Chapada é de difícil acesso, você está enganado então acompanhe essa série de vídeos que estou lançando com todas as dicas para você conhecer a Chapada dos Viadeiros com crianças e aproveitar tudo que esse pedacinho de paraíso do Brasil tem a oferecer então bora fazer essa viagem comigo? eu era uma dessas pessoas que não conhecia a Chapada e só vinha conhecer quando eu fui morar em Brasília então eu comecei a pesquisar sobre o local, as belezas naturais e tudo que tinha na Chapada e se você também quer conhecer esses locais, presta atenção nas minhas dicas o aeroporto mais próximo é o de Brasília, então você desce lá e aluga um carro porque aqui você vai se locomover bastante e se for época de chuva, eu aconselho alugar um carro alto para evitar ficar atolado nas estradas de terra e aí galerinha, hoje a gente está na Chapada dos Viadeiros ae, acabamos de chegar, deixamos as coisas na casa, agora nós estamos indo para o Vale da Lua e agora a gente vai ir e quando chegar a gente gravar e você pode se hospedar em Alto Paraíso ou em São Jorge nós escolhemos Alto Paraíso que tem uma boa estrutura e fica mais próximo dos lugares que a gente quer conhecer e aqui vai a minha primeira dica o sinal de internet pode ser bem ruim na estrada então assim que você chegar ou em Alto Paraíso ou na sua hospedagem solicite um mapa da cidade que aí vai ficar muito mais fácil sua locomoção não vai correr o risco de você ficar dependendo só do Waze a minha segunda dica é que em Alto Paraíso não tem banco 24 horas e alguns estabelecimentos não recebem cartões como as cachoeiras, por exemplo então eu aconselho você a levar dinheiro Chapadeira e aí, Tia Vera, você paga meia, hein é, 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 cruzão saindo bem saindo bem olha, segura, olha, foi o que eu falei segura a mãozinha dela, dá um pique de cama de casa agora a gente vai descer uma trilha de 600 metros a gente já apagou ali em cima acima de 60 paga meia, 15 reais criança até 7 anos não paga acima de 7 anos paga inteira também 30 outra dica é leve um lanchinho e água porque nem sempre as cachoeiras têm estrutura e mesmo quando elas vendem alguma coisa a lojinha fica bem no começo da trilha então você, até você chegar na cachoeira e voltar, tem um percurso aí que normalmente as crianças podem ficar com fome ou com sede mas na maioria das cachoeiras não pode levar uma grande quantidade de comida ou um cooler ou até mesmo fazer churrasco, tá então é só um lanchinho mesmo pra passar algumas horinhas vai lá vai escorregar aí Vi, cuidado filho como é que nós vamos subir lá pra churrasco? aqui é pula aqui no nosso primeiro dia escolhemos ir no Vale da Lua realmente é um lugar incrível as rochas foram esculpidas pelas corredeiras do rio São Miguel por mais de 1 bilhão de anos mas o lugar é tão lindo que já foi locação de filmes e séries mas se você for na época de chuva tome cuidado com as trombas d'água no dia que nós fomos tinha dois salva-vidas e eles me disseram que avisam pra sair da área se eles identificarem algum pisco mas fique de olho hein a trilha até chegar a queda d'água e o poço é bem tranquila dá pra fazer numa boa só prestar atenção onde tá pisando que vai dar tudo certo dá pra sentar ali ó esse cara veio com uma corda do lado da árvore não, acho que é a corda do guia ficar ali pra ninguém passar não que é perigoso olha lá na árvore lá deu a corda e pegou a corda sua olha isso né eu vou te dar mais duas dicas invita numa sapatilha pra cachoeira elas são vendidas nas lojas de produtos esportivos e são importantes pra evitar machucar os pés nas pedrinhas ou escorregar nas pedras a Isabela usou uma sapatilha aquática que a gente já tinha e eu não comprei pra mim e eu me arrependi vamos pular, vamos pular pisa na pedra pisa na outra pisa na outra pisa na outra abre, vai entrar até a cabeça pode? pode? tá gelada pra você? pode caraca que gelo da bichinha eu tô segura que aí não dá pé hein dá pé aí Vando? você tá? dá pé em mim? aqui dá? aqui onde eu estou aqui ó tá na região tá na região você não vai lá pai? não, mas é bonito pô pô ali onde o rapaz tá tirando foto ali é bonito dá? aí eu vou lá olha a água branquinha mano a água cristalina fica com o espaguete Vinícius eu sabia que você ia entrar eu tinha certeza deixa eu vou lá ver primeiro tem que ir lá tirar foto lá deixa eu vou aí primeiro molha os pulso fica cabóia não é água tá fruta é fruta vai é fruta vai 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 é fruta aqui vai é fruta é fruta né? não dá pé aí não dá nada lá não dá pé não ó tem uns dois e meio O Vinicius Vinicius Outra dica, leve um espaguete ou boia Porque ela ajuda bastante a atravessar as áreas irregulares E pessoal, esse foi só o primeiro vídeo da série da Chapada dos Veadeiros Então se você gostou, já curta esse vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber os próximos vídeos da série Até a próxima Aê chapada E aí